Música Só falo isso trabalhando e não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha cuida e o beijo pronto, acabou Ela arranca demais, mancha as minhas cabeças Não tem medo de jogar quando ela tá naqueles de trás É isso que eu falo, eu falo isso que você sabe que eu escrevo Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é minha cuida e o beijo pronto e acabou É pavor, é minha cuida e eu vou fazer propaganda de você